Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou te falar o que que tu deves fazer pra finalmente conseguir tirar a marca da navalha. Eu sei que tem muita gente que tem esse problema, mas olha, calma cara, isso é fácil de ser resolvido. Quando é esse tipo de problema simples de como é que eu vou tirar, que só depende pra saber o que que eu devo fazer, como que eu devo me comportar, tu resolve muito rápido. Tu não pode ficar remoendo aí, cara, como é que tira, como é que tira, como é que tira, tu tem que resolver isso rápido. Então se tu não sabes agora como é que tira, vamos resolver hoje, hoje, tá? A partir de hoje, tu tens que tirar a marcação da navalha. Não é algo difícil, certo? Outra dica pra ti, baixa o e-book. Tem o e-book aqui em cima, tu vai clicar, esse e-book vai te ajudar a viver de barbearia. Ele vai te dar várias dicas pra quem tá começando e pra quem já tem a própria barbearia e a coisa não tá andando. Ele vai te ajudar muito, certo? Agora, como é que eu faço pra tirar a marcação da navalha? Olha como é simples. Nós temos algumas variáveis aqui. Primeira coisa, a máquina que tu tá usando. A máquina que tu tá usando depende da regulagem dela. Se a regulagem, ela for bem baixinha mesmo, tá totalmente zerado, a lâmina de proteção e a lâmina de corte, elas estão tão juntas que praticamente tá indo na navalha, na hora que tu passar a navalha, tu não vai ter tanto problema. O problema é que, geralmente, se tu deixa nessa variação aí, de uma lâmina pra outra, tu vai acabar cortando o cliente. Então, raramente tem esse tipo de situação e também tem a grossura da lâmina. Se a lâmina é muito grossa, na hora que tu passa e vem com a navalha, vai ficar a marcação. Certo? A minha indicação é, não é dessa forma que tu vai estirar. Então, já temos um modo que a gente não vai estirar. Não vai acontecer da máquina zero direto pra navalha. Vai ficar uma marcação. Outro ponto que a gente pode trabalhar. Se a tua máquina de acabamento for realmente bem baixinha, zerada com a lâmina fina, essa máquina, ela pode tirar a marcação. Sempre deixa um leve espaço. Como assim um leve espaço? Marcou com a zero. Perfeito? Aí tu vai, na hora que tu tira com a lâmina, com a navalha, tu deixa pelo menos um dedo de diferença. Pra que tu tenhas espaço pra depois trabalhar com a maquininha de acabamento. Certo? Temos um modo aí que tu pode resolver. Se tu tens uma máquina de acabamento bem fininha, tu vai deixar a diferença de um dedo da zero pra navalha, vai ficar a marcação da navalha, tu vai trabalhar nessa linha com a de acabamento. Felipe, eu passei e não deu certo. Beleza. Vamos pro próximo ponto. Tu tens aquela maquininha que se chama Shaver? Tem várias marcas que tem. A Mega tem a Final Touch que é excelente. O que que tu deve fazer? Mesma coisa. Marcou com a zero, bota um dedo, vem com a navalha. Ficou marcado. Tu vai pegar essa máquina, vai ficar dando pequenas batidas nessa região até que a marcação suma. Felipe, eu não tenho essa máquina. Quem tem essa máquina tá resolvido, tá? Tá resolvido, acabou teu problema, é isso que tu vai fazer. Tu vai ficar dando batidas até sair aquela marcação. Mas eu não tenho essa máquina, Felipe. Eu não tenho de acabamento e eu não tenho a Shaver. O que que eu devo fazer? Tu vai fazer com a própria navalha. Também dá. É um pouquinho mais complicado pra quem tá começando, mas é super tranquilo. O que que tu deve fazer? Tu tens que entender que a força que tu aplica vai influenciar e que o produto que tu vai usar também vai influenciar. Mesma estratégia. Vamos de novo? Marquei com a zero, um dedo, tiro tudo com a lâmina. Vai ficar aquela marcação. A ideia é que tu encoste a lâmina, as costas dela e tu venha raspando aos poucos até que essa marcação ela saia por completo. Saiu por completo? Tá resolvido. Não, Felipe. Não saiu por completo. Eu tentei raspar e criou outra marcação. Qual é o problema? O problema é o produto. O que que acontece? Quando tu vai raspar, tu tens que raspar pra ir tirando aos poucos. Mas o lance é que se tu bota um produto que ele dá muita emoliência pro pelo, tu não vai raspar. Na hora que tu passar, o pelo tá tão emoliente que tu tira tudo. Então o segredo nesse ponto aí é deixar o pelo, ele um pouquinho emoliente, não muito. Porque esse um pouquinho emoliente vai te ajudar na hora de raspar, mas não vai sair tudo. Olha só essa variável. O produto influencia diretamente. Porque se tu bota um produto que tem muita emoliência, eu vou bem devagarinho em flip e ainda assim eu não consigo. Tá muito fácil de tirar. O produto ele não pode deixar tão fácil assim, porque senão a marcação vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Resolvemos o problema. Aí ó. Três. Tem uma maquininha de acabamento? Ela me ajuda? Fechou. Não me ajuda? Vou pra shaver. A shaver não me ajuda? Vou pra navalha. Um desses três vai resolver o teu problema. Felipe, não tá resolvendo o meu problema. Volta no começo do vídeo. Assiste de novo que tem alguma coisa fazendo errado nesse ponto. É bem provável que se tu não tens os equipamentos, o que tá dando errado na hora da navalha é a pressão que tu tá se colocando ou é o produto que tu tá se colocando. Tirando isso, tem que dar certo. E aí a gente precisa resolver quando? Resolver hoje. Beleza? O que eu quero que vocês façam? Coloquem em prática isso que eu falei. Depois tu volta nesse vídeo e tu diz, Felipe, deu certo. É isso que tu vai falar. Tu não vai botar aqui embaixo, não deu certo. Porque tem que dar certo. Tá nessa escala aqui, não vai fugir disso. É isso que tu tens que fazer. Então é isso daí. E se tu tens alguma dúvida ainda sobre como tirar a marcação da navalha, coloca aqui embaixo. A gente pode conversar, pode trocar uma ideia. E vai ser interessante eu fazer, de repente, um outro vídeo de algo que, pô, Felipe, tu não pensou nisso? Será que tu pode me ajudar e tal? Responder? Eu vou te responder. Lembra que quinta-feira tem um vídeo Pergunte ao Felipe que eu sempre respondo a galera. E também tem o meu e-book aqui em cima que tu podes clicar e fazer o download que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, cara. Esse e-book tá muito legal. O pessoal que já fez o download do e-book tem dado um feedback muito bacana, tem ajudado muita gente. Se tu não fez o download ainda, lembra, vai lá e faz o download. Felipe, eu não tô conseguindo receber o meu e-book no meu e-mail. O que eu tô fazendo de errado? Ou tá no spam, ou tá na aba promoções ou atualizações, ou o teu e-mail, ele não tá sincronizado. Nós mandamos e-mail pra todo mundo. Se tu não recebeu, é alguma coisinha aí no teu e-mail que não tá dando certo. Beleza? Dá uma olhada que tu vai receber com certeza. No mais, pessoal, um grande abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.